Eu sei que tá em busca de um resort, um lugar pra se pescar e moro no Coutinho, tá aí nossa cachoeira, entendeu? Industrializada, olha lá. Mas é uma delícia, deve tá geladinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai entrar lá ou não? Olha lá, Cleitão. Chegar na cachoeira. Não vai cair aí não, hein, Cleitão? Dá um joinha aí, Cleitão. Convida a galera pra vir pra cá. Vamos chegando, que aqui é o NEC. Olha, Cleitão. É muito forte. É muito forte. Oh! Vamos que é um baiano, cara. Nossa. Uma maçada, minha boca, tá passando? Caramba! Olha, calma. Tá a hora, hein. Olha, gelado. Não aquele gelo, suave, gostoso. Oh! Olha, gelado. Olha. O que é isso mesmo? O que é isso? . . . Woooo! Come on! Woooo! Man, olha o que foi! Nossa! É bom, tá fresco aí, tá fresco, geladinho Bom pessoal, logicamente que não é uma cachoeira É a vazão de água da represa Mas olha que bonito aqui, é pra vocês verem Bom pessoal, essa é a porteira e o caminho Que muita gente do Putim conhece E muita gente não conhece Essa aqui é a represa Vamos lá, vamos chegar nela lá Olha que imagem bonita Aqui o pessoal nada, aqui o pessoal pesca Ali em cima o sindicato dos comerciários Vamos lá, mostrar pra vocês A natureza Os cavalos Aqui você se diverte Interage com a natureza Se refresca, pesca Aqui atrás do Putim Santa Cecília A divisa entre Santa Júlia e Santa Cecília Aqui ó, chegando na represa Nosso amigo Cleitão já veio na frente Já parou ali E aí Cleitão Vai dar um mergulho ou não? Tá olhando pra ver se tem água? Aí ó Aqui é a represa Muita gente vai estranhar agora Por causa dessa quantidade de De plantas na água né Antigamente, muito antigamente não tinha Mas segundo informações Essas plantas são pra oxigenar a água Para os peixes aqui não morrer né Então, mas olha que imagem bonita Atrás daquele morro lá Atrás daquele morro ali Já é a Santa Júlia Olha a arvorezinha lá A galera do outro lado ali O rapazinho Gabriel Medina Vindo surfando ali Aí ó E agora veio do Cleitão entrar Vamos entrar Cleitão? Dá um mergulho ou não? Bora, bora Parece que tá meio cansado ou não? Tá de boa? Tá de boa? Vem pra mergulhar Vem pra mergulhar Pular de barriga Pular de barriga? Vamos lá pessoal Mais um videozão aqui pro canal É rapazado Pra quem tá com nós hoje aqui Vadindo o canal Cleitão Nós vim invadir o canal do Gu Pra fazer mais uma aventura com ele Nesse lugar lindo Entendeu? Mas que ele pulou O mergulho dele Vixe Maria Será que esse gordinho sabe nadar? Volta 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 Nadando em círculo É pra cá que você tem que vir É pra cá Não é pra ele não Como que tá a água? Quentinha Ela tem uns lugar que é quente Outro lugar que é geladinha No fundo é mais geladinha Aqui é gelado E o mortal? Vai virar um mortal ou não? Outro dia Outro dia? Se o vídeo Bater Os quinhentos likes Só Não é virar um mortal Entendeu? Quinhentos? É Pouco Entendeu? Vamos ver Vamos ver Passando a informação aqui De bom coração Um lugar pra você tirar o lazer Não custa deixar um like No próximo Imortal Olha Olha Fazer um reconhecimento Cuidado Dá uma barrigada Uhul Tentinha Bora, bora Aqui Nessa parte aqui Que é argila Fresquinha a água Esveladinha Tem lugar gelado Tem lugar que tem Uhul E aí pessoal Mais um vídeo pra vocês Não se esqueça De curtir Compartilhar E o principal de tudo Se inscreve no nosso canal aí Pra fortalecer Pra gente estar mostrando Sempre pra vocês Essas maravilhas Da região do Putinho São José dos Campos E de todo Nosso estado E o que tiver Pra passar pra vocês Valeu? Um grande abraço Fiquem com Deus E se cuidem Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço